Eu vou usar para pular aqui agora... Maçã... Maçã... Você gosta de atacar o foguinho com... Não! Uou, uou, uou! Não encosta em mim! Não! Ah... Para que tem esse lugar? O que eu faço com esse lugar? Nada! Caramba... Ah não, tem aqui por cima... Ah não... Droga... Lá vem o gato! Tem um hit, eu acho... Vamos fazer o quê? Não entendi para que serve aquele espaço... Ei! Você tá... Vai parecer que você podia chegar aqui... Vocês estão cheaters... Ué, e agora? Não tem nada... Tô entendendo... Liberar aqui nas pontinhas... Ah não... Uma maçã... Bem que eu precisava... Talvez seja aqui... Não, não é isso... Não! Não... Não, não... Que vem para onde eu vim... Não... Não... Não tô entendendo... Não consigo pisar aqui, mas dá para passar bem por baixo, ok. A gente muda o sentido do fogo. Ok, eu tenho um hit, alguém pode me atacar uma vez. Por favor, por favor. Ok, mais uma. E dê mais uma. Mais uma, ok. Três, ótimo. Estou indo começar... What? Ah, eu fiquei parado no mesmo lugar há muito tempo? Entendi. Não dá para atacar muito não, hein. Senão o chão sai. Ok, vamos entrar na caverna logo. Aqui não tem nada. Uou, o que será que é aquilo ali? Vamos dar um save. Bom, pessoal, eu... É... Deu um problema na gravação e tive que jogar tudo de novo antes daquela área onde eu tinha parado. Só que enquanto eu estava voltando para onde eu estava antes, acabei encontrando um caminho diferente e cheguei até aqui. Como você me desafiando? Aqui é um hint. Para o segredo da minha poder. 8... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 2... 1... ... 2... 1... ... Esse aqui é o laptop scan. Ah, eu tenho que congelar? Ou não? Ué, não estou aqui dentro. Bom, é aquele ali, mas o momento que eu tenho que acertar é que eu não estou conseguindo entender. Aqui bem no canto. Ah, é quando eles começam a dançar, eu acho. Ok. É bem simples. Tá pra cima. Alright. Tô de olho nele. Aqui. Boring... What? Eu nem consegui ver. Então ele é tipo um chefe secreto, ele só aumenta... O inimigo tinha engolido. O inimigo tinha engolido. Agora eu tenho um esquilo. Ricochet. Ricochet. Eu vou trocar o cachorro. Combo não tem efeito. Ok. Seio. Uh. Mas eu não consigo me mexer em pressão minha. Espera aí. É, eu tenho que apertar o botão de novo. Será que aqui era o que realmente tinha que fazer desde o começo? Ah, não. Estou do outro lado da lava. Da lava que é o começo dessa... É... Burny... Burny Daisy? Esqueci o nome. Iris? Isso aqui é uma cidade. Não, espera aí. Espera aí. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. O lugar onde eu tinha encontrado antes... Vou dar um save. Não era aqui... Aquele inimigo de antes. O suposto inimigo. Eu vim aqui. Eu vou tentar subir, então. Chegar lá de novo naquele lugar. Eu já estou no máximo. Caramba. Não dá para sair pulando direto. Vou tentar voltar lá. Ah, é. Eu tinha achado essa... Uma... Essa... A ave aqui que queimou. Até a morte. Tadinha. Ok. Como é que volta? Por aqui. O lugar que eu quero voltar é aquela que... Onde eu tinha parado antes. Que eu falei. Opa. Vamos dar um save. E aí eu acabei perdendo o save. Droga. Não deu para pegar. Então. Exatamente lá onde eu quero ir. Então vamos lá. Por aqui, não é? Era exatamente aqui. O que que é isso? Mas eu não consigo passar. O que que será que é isso? O que será que é isso? Não vai de jeito nenhum. É. Ok. Até pelo menos agora eu já sei. Que eu tenho que voltar aqui. Algum... Em algum outro momento. Talvez seja algum chefe. Eu preciso de um outro animal para abrir a porta. Que foi por onde eu vim, né? Não, não. Aqui. Não. Pera aí. Tem que ser por aqui. Eu desci. Ok. Aqui é o caminho para sair da... Desta área e para aquela próxima área. A música é bem jazz. Muito boa. Já estou com o máximo. Ok. Então a gente vai para a Iris. Dá um save. Um tronco de uma árvore. Um tronco de uma árvore. Oh boy. Ah, é bom que isso daqui eu consigo ver o que que tem na minha frente, né? Chicago Craft, por último... Dinheiro... Oh... Não! Ha! Não! 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 Estou escondendo um buraco mais de 100. E aí? E aí? Fá... E aí? E aí? E aí? Não estou indo bem em vida, não. Caramba! Acabou! Ok, sem problema. A gente está dando um probleminha. E aí? 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 Pode passar aqui? Dá! Aqui não. Ué... Ah... Tem que te matar? Que foi por onde eu vim? E agora? Ah... Eu não sei nem como é que eu morri. Vocês estão nascendo aqui? Que ótimo, eu já estou empacado. Ah, eu precisava realmente usar aquilo. Eu não sei nem como é que eu estou empacado. Eu não sei nem como é que eu estou empacado. Eu não sei nem como é que eu estou empacado. Eu não sei nem como é que eu estou empacado. Damn it! Please, só uma maçãzinha! Ah, eu tava... ok. Eu não tô morrendo assim. Apesar de que realmente eu tinha usado gato, né, então... Infelizmente gastei imensamente fazer o quê. Esses Cyndaquils fugindo aí... Bem rápido... Ah, eles soltam um disco! Eu não consigo se comunicar com você, porque... Também não conseguimos me comunicar com você. O que temos aqui? Mandaram se comunicar... Pois é. Ok, eu preciso de maçã ou algum lugar que... Me ajude a ter isso. Me ajude a aumentar... Ué, eu já vim aqui. Tem um baú aberto ali. Não dá pra entrar na água. Aqui! Que lugar é esse? Uma cratera... Um foca-flor! Yo, buddy, I have someone useful information for you. Informação. Tem que dar 10 de... Fortune Teller. Sério? Já vim aqui, eu acho. Ou não? Essa não é a música da... de dente? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, jogar uma moeda. Talvez eu tenha que vir em outro momento. Peraí, eu acho que tem uma casa. Que eu não entrei. Vamos voltar. Essa casa aqui de cima, eu nem entrei. Ei, você não é aquele cara... Que tava na outra cidade? Vou falar com o Dog Dog. Seu mestre tem um ego muito grande. Não posso fazer nada por aqui. Seu DC. Agora, o que é isso aqui? Posso pisar em cima. Não estou entendendo o que é isso. Mais uma vez. Não tem nada aqui. Ok. Vamos... Vamos aqui. Entrar aqui. Estou quase morrendo. Provavelmente perdeu uma vida. Ah, não. É. Então acaba aqui. A saga do Corona. Onde é que tá meu load? Iris. Quentei o meu gato. Ah, eu tô no começo da área anterior. Antes de chegar na cidade. Ok. Tchau. Tchau.